Olá a todos, venho hoje para vos apresentar duas máquinas. Uma delas já teve um vídeo meu que foi o da limpeza diária. Já ouvi comentários sobre eles, nomeadamente no meu trabalho, eles sabem a quem estou a referir. Não é uma máquina de... não vou dizer, mas é uma máquina que eu utilizo diariamente para massajar os meus poros e para limpeza. Esta máquina é muito boa, principalmente porque me retira a maquilhagem em profundidade e assim prepara a minha pele para o dia seguinte. Eu antes de comprar essa máquina na maquilália, andei a pesquisar, eu, o meu maridinho, não é? Vocês já sabem que ele é que trata aqui de tudo o que é internet. Ele andou a pesquisar na maquilália algo parecido e comprámos uma por cerca de 2€, não é amor? 2€. Claro que... bem, faz-me o seu serviço. Eu vou-vos dizer, se eu for de férias, eu vou optar por levar antes esta. Muito parecida, não é? Com pilhas, bem mais pequenina, até a cor é igual, branca, cor de rosa, cerca de 3€. Vejam só, no ebay. Chinês, claro. Depois, vem assim, eu já não tenho a caixa de nenhuma delas, peço desculpa. Depois, vem assim, também vem com várias assórias, vem com uma escova, vem com uma esponja, vem com uma lixa, vem com outra esponjinha diferente e vem aqui com um massajador. Tal como a outra, traz exatamente os mesmos acessórios. Só que é bem mais pequenina e não limpa tão bem. Mas a nível de acessórios e conjunto é idêntica. A qualidade é que é inferior. No entanto, digo-vos, não fica assim tão mais aquém. Vou-vos dizer. Pelos vídeos que eu vi, por todos os comentários que eu li sobre aquela máquina, fiquei muito desiludida. Pensei que fosse uma máquina que me retirasse mais a maquilhagem, que eu não tivesse... Porque a máquina, aquela, esta roda, aquela não. Aquela é fixa e treme. O que, para mim, sinceramente, esta faz com que eu consiga limpar com mais facilidade a maquilhagem. No entanto, como aquela tem mais força que esta, a maquilhagem sai com mais facilidade naquela. Estranho, não é? Confuso. Vamos falar delas. Então, este é a Nexa. Comprei por 14,95€ na Maquilália. Ela tem como acessório este apoio, que dá imenso jeito. Fica sempre na minha casa de banho, em cima do lavatório. Também leva duas pilhas, também tem só uma velocidade, tal como a outra. A diferença é que esta não gira. É esta apenas treme. A outra gira. Como acessório, a Nexa teve. Esta traz esta bolsinha, onde nós guardamos todos estes acessórios. Uma escova, tal como a outra. Outra escova. Também traz a outra. Umas coisinhas para fazer massagens, que eu não sei, mas isto não faz nada. Eu já experimentei. Eu, pelo menos, não acho. Tipo escantora. E uma escova. Quando eu quero limpar, tirar e menos, eu uso quase sempre esta. Que é a que eu mais gosto. Não me arranha, retira a maquilhagem. É a que eu uso mais. Esta já me arranha bastante. Não gosto. Se puser um esfoliante, se calhar é o indicado. Ainda não experimentei, tenho há pouco tempo. E depois, uso às vezes esta. Este não tenho usado muito mais. Como vos digo, isto é a minha máquina. Eu uso-a todos os dias. Se estou satisfeita, não estou muito. Prefiro muito mais a minha mão limpar muito bem. Porque é o que eu acabo sempre por fazer. Acho que, se calhar, as máquinas melhores fazem melhor o seu trabalho. Esta, para a publicidade que eu vi a nível de canais, nas outras youtubers a falar. Não achei-se nada de especial. De qualquer forma, obtive-a. E se voltaria a comprar? Não. Não voltaria a comprar. Espero que tenham gostado. Tirei aqui algumas dúvidas sobre a máquina que usei naquele filme sobre limpeza diária. Subscrevam o meu canal e fiquem para mais vídeos. Obrigada. Obrigada.